Você tem um jeito O pensamento voa Nunca fui assim Com outra pessoa Sei que é amor Cada dia fico mais apaixonado Quero te amar E quero ser amado Te fazer carinho Também receber Quero ter na boca O gosto do seu beijo O meu sentimento é mais do que desejo O meu coração só bate por você Seu amor É tudo o que eu quero Enquanto o sol nascer Eu sei que vou te amar Seu amor É tudo o que eu quero Em cada estrela brilha um pouco O teu amor Que eu tenho pra te dar Cada dia fico mais apaixonado Quero te amar Quero ser amado Te fazer carinho Também receber Quero ter na boca O gosto do seu beijo O meu sentimento é mais do que desejo O meu coração O meu coração só bate por você Seu amor Seu amor É tudo o que eu quero Enquanto o sol nascer Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Seu amor É tudo o que eu quero Enquanto o sol Em cada estrela brilha um pouco Em cada estrela brilha um pouco Em cada estrela brilha um pouco do amor Em cada estrela brilha um pouco do amor Que eu tenho pra te dar Em cada estrela brilha um pouco do amor É tudo o que eu quero